Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu em minha boca. Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar de como havia chegado até ali e a insistente pergunta martelando, martelando. Qual era a cor dos olhos de minha mãe? Entre uma fase e outra, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo se transformou em uma dolorosa pergunta. Então eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe. Sempre ao lado dela aprendia a conhecê-la, decifrava os seus silêncios nos momentos de dificuldades, como também sabia reconhecer em seus gestos prenúncios de possíveis alegrias. Naquele momento, me achava cheia de culpa por não lembrar de que cor eram os seus olhos. Eu lembrava nitidamente de vários detalhes do corpo dela, da unha encravada do dedo, do pé esquerdo e da verruga encravada em sua cabeleira crespa e bela. Um dia brincando de pentear a boneca, alegria que a mãe nos dava, quando deixando por uns momentos o lava-lava, o passa-passa das roupagens alheia e se tornava uma grande boneca negra para as filhas. Descobrimos uma bolinha escondida, bem no couro cabeludo dela. Pensávamos que fosse carrapato. A mãe cochilava e eu aflita, querendo livrar a boneca mãe daquele padecer. Puxei rápido o bichinho. A mãe e eu rimos e rimos e rimos de nosso engano. A mãe riu tanto das lágrimas escorrerem. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me de que muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. As labaredas, sob a água solitária que fervia na panela cheia de fome, pareciam debochar do vazio do nosso estômago, ignorando nossas bocas infantis em que as línguas brincavam a salivar sonho de comida. O almoço está pronto. Hoje é só o que tem. E era justamente nos dias de pouco ou nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno espaço de terra que circundavam o nosso barraco. Aquelas flores eram depois, solenemente, distribuídas por seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazia reverência. Postávamos deitada no chão. Eu, princesa, em volta dela, que era a rainha, cantava, dançava, sorria. A mãe sorria, de uma maneira triste e com um sorriso molhado. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu sabia desde aquela época que a mãe inventava esse e outros jogos para distrair a nossa fome. E a nossa fome se distraía. Às vezes, no final da tarde, antes que a noite tomasse conta do tempo, ela sentava na soleira da porta e juntas ficávamos contemplando as artes das nuvens no céu. Umas viravam carneirinhos, outras cachorrinhos, algumas gigantes adormecidos. E haviam aquelas que eram só nuvens, algodão doce. A mãe, então, espichava os braços que iam até o céu. Colhia aquela nuvem e cortava em pedacinhos, colocando rapidamente na boca de cada um de nós. Tudo tinha que ser muito rápido, antes que a nuvem derretesse e, juntamente com ela, os nossos sonhos evaescessem também. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço e com os olhos alagados de pranto. Burbuciava as rezas, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. E eu não sei se o lamento pranto de minha mãe, se o barulho da chuva... Sei que tudo me causava a sensação de que a nossa casa balançava ao vento. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? E naquela noite, aquela pergunta continuava me atormentando. Havia anos que eu tinha saído de casa. Saíra em busca de algo melhor para mim e para minha família. Mas eu nunca esqueci da minha mãe. Reconheci a importância dela na minha vida. Não só dela, mas das minhas tias e de todas as mulheres da minha família. E já naquela época, lembrava de todas as nossas ancestrais. Que desde a África, vinham arando a terra da vida com suas próprias mãos, palavras e sangue. Não, eu não esqueço essas senhoras. Donas de tantas sabedorias. Mas de que cor eram os olhos de minha mãe? E foi então que, tomada pelo desespero, por não me lembrar de que cor seriam os olhos de minha mãe, naquele momento, resolvi deixar tudo e no outro dia voltar à cidade em que nasci. Eu precisava buscar o rosto de minha mãe, fixar o meu olhar no dela, para nunca mais esquecer a cor dos seus olhos. E assim fiz. Voltei aflita, mas satisfeita. Vivi a sensação de estar cumprindo um ritual em que a oferenda deveria ser a descoberta da cor dos seus olhos. E quando, após longos dias de viagem para chegar à minha terra, pude contemplar a estaseada, os olhos de minha mãe. Sabem o que vi? Sabem o que vi? Vi só lágrimas e lágrimas. Entretanto, ela sorria feliz. Mas eram tantas lágrimas que eu me perguntei se minha mãe tinha olhos ou rios caudalosos sobre a face. E só então compreendi. Minha mãe trazia serenamente em si águas correntezas. Por isso, prantos e prantos a enfeitar o seu rosto. A cor dos olhos de minha mãe era cor de olhos de água. Rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Abracei a mãe, encostei meu rosto no dela e pedi proteção. Senti as lágrimas delas se misturarem às minhas. Hoje, quando já alcancei a cor dos olhos de minha mãe, tento descobrir a cor dos olhos de minha filha. Faço a brincadeira em que os olhos de uma são um espelho dos olhos da outra. E um dia desses, me surpreendi com o gesto de minha menina. Quando nós duas estávamos nesse doce jogo, ela tocou suavemente o meu rosto, me contemplando intensamente. E enquanto jogava o olhar dela no meu, perguntou baixinho. Como se estivesse buscando e encontrando a revelação de um mistério ou de um grande segredo. Eu escutei quando, sussurrando, minha filha falou. Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Mãe, qual é a cor tão úmida dos seus olhos? Amém.